E agora, o que faço com esse amor? Que não pode ser, que não pode ver a luz E agora, como faço pra esquecer? O que eu não posso ter, mas quero viver aqui Pode ser que a gente não seja pra ser Ou talvez ao tempo, cabe dizer Que enquanto houver amor, vou acreditar em nós Só enquanto houver amor E agora, o que faço com esse amor? Que não cabe em mim, mas veio existir Em ti E agora, como faço pra entender? O que vai acontecer? Você sei que vai do...